Trabalhava com meu pai, carpindo roça na enxada Tomando todos os cavalos, juntando a tropa estourada Mas chegava sexta-feira, eu ia para a cidade Ensinar a playboisada, o que é um bruto de verdade Pegava a mulher com força, fazia todas felizes Tomava só velho barreiro, cerveja é coisa de aprendiz Eu é que sou bruto, bruto em quantidade Mostrei pra playboisada o que é um bruto de verdade Eu é que sou bruto, bruto em quantidade Mostrei pra playboisada o que é um bruto de verdade Trabalhava com meu pai, carpindo roça na enxada Tomando todos os cavalos, juntando a tropa estourada Mas chegava sexta-feira, eu ia para a cidade Ensinar a playboisada, o que é um bruto de verdade Pegava a mulher com força, fazia todas felizes Tomava só velho barreiro, cerveja é coisa de aprendiz Eu é que sou bruto, bruto em quantidade Mostrei pra playboisada o que é um bruto de verdade Eu é que sou bruto, bruto em quantidade Mostrei pra playboisada o que é um bruto de verdade Aprendeu, playboisada? Quebra toque, barone!